O que você achou da estreia da seleção brasileira? Eu achei normal, jogou bem, só faltou fazer os gols, mas o ataque está bem. Apanhou muito, o Neymar apanhou muito, o juiz não marcou quase nada, mas a seleção está boa. Para de cair, Neymar, vai! Está meio difícil, já duas vezes, já de 1 a 0, empatou. E aí a gente tem que ter muita emoção para assistir o jogo do Brasil de novo. Todo mundo esperava que o Neymar fizesse uma partida espetacular, o que você achou da sua atuação? O Neymar, na verdade, o solo só tem fama, porque o homem não pode nem tocar no homem, só caindo, caindo, se desmanchando todinho, nem como são isso. Qual o palpite que você arrisca para o próximo jogo? 4 a 0. Brasil e quem? Brasil e... esqueci o nome, Alvaro. Não, agora já passou. Não, esqueci. Você arrisca 4 a 0 e não sabe quem o Brasil vai enfrentar? Brasil e Suíça foi agora. Brasil e... Alemanha? Não, aqui é Alemanha, não. Até eu coloquei, produção, o chapéu aqui do Brasil. E aí, meu camarada, quanto é que vai ser esse jogo do Brasil na próxima partida? Vai ser 3 a 0. Brasil, vai dar 3 a 0. Brasil e quem, meu compadre? É, Brasil... esqueci o time. Está de brincadeira. Qual o seu palpite para o próximo jogo? No próximo, eu espero 3 a 0. Brasil e quem? Brasil e quem? Eu não sei nem quem é o outro jogo. Você jogou no bolão nessa estreia aí do Brasil? Joguei. Botei meus 3 a 0, mas perdi, né? 1 a 1, não botei 1 a 1. Esperava um Brasil melhor. Quando o Suécio fez o gol, você é, perdi o bolão. Perdi, de gelo. 3 a 1 Brasil, Brasil 3 a 1 no segundo jogo. Brasil e quem? Brasil e quem? Esqueci o... Eu sei que o Brasil vai jogar, agora é mais que eu não sei. Brasil e Alemanha. Ah, sim, então tá. 3 a 0 Brasil. Alemanha... Alemanha não vai dar o 7 a 1? Não, não. Vai levar. Vai levar. Mas é Brasil e Costa Rica. Enganou a gente. E aqui, qual vai ser o próximo palpite? Vai ser 4 a 0. Eu não gostei muito não, foi decepção. Assistiu aonde? Em casa. Aquele churrasquinho? Churrasco, claro que sim. Tem que ter o churrasco e aquela cerveja bem gelada. Então sei. Espero mais, né? O próximo jogo, sexta-feira, que seja 4 a 0. O Exa vem? O Exa vem, o Exa é nosso. Peraí que eu sei quem é, peraí. Brasil e Alemanha? É, Alemanha vai perder. Só um e Brasil dois. Mas a Alemanha deu 7? Não. Não, Brasil tem que ganhar. Mas a Alemanha deu 7 na Copa Passada. Não, Brasil tem que ganhar. E a vergonha fica aonde? Então eu vou ter que tirar a camisa? Não, tem Brasil tem que ganhar. Então Brasil e Alemanha na próxima partida é quanto? 2 a 1. Brasil 2, outro 1. Ah, não, errei aqui, não é não? Ah, ah, ah. Brasil, hein? Costa Rica. Ah, ah, ah. Ele vai pescar, viu, Moção Negra Vista? Não, não vou pescar não, eu vou ver aqui agora. É o Coríntios. Hã? Brasil e Coríntios. Que ama, Coríntios não chega nem perto. Peraí, irmãozinho. Vou lhe lembrar, Brasil e Costa Rica. Brasil e Costa Rica não é ele agora, né? É, sim. Vou ver aqui agora. Também vai pescar. É Brasil e Costa Rica. Você quer me pegar? Pá, peraí. Brasil e Costa Rica, é isso. Peraí? É. Valeu, irmãozinho. Você tá certo. Você achou que eu ia pegar na pegadinha? Pegar na pegadinha. Só a pegadinha da Alemanha. Ah, não, a Alemanha deu 7. Então 4 a 0. 4 a 0. O curso de quem? Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. Falta 1. Paulinho. Qual o seu palpite para o próximo jogo? Ah, 3 a 0. Brasil e quem? Brasil e... Fé? Hã? Brasil e Escócia não, é... Hã? Oh, me esqueci agora. Me esqueci. Me esqueci. Deixa eu ver. Costa Rica. Nesses jogos de estreia, qual é a seleção que você vê forte? Rapaz, eu gostei muito da atuação também do Portugal também. Porque, assim, não tem aquele nível elevado de uma seleção mais que a outra. Estou gostando que está sendo... As bases são todas iguais. Não tem uma seleção melhor que a outra. O jogo está sendo duro. Então é difícil você opinar. É Brasil, galera. Brasil. Brasil na cabeça, no chapéu e no coração. Brasil na cabeça, no chapéu e no coração. É Brasil. Vai, ziu, ziu, ziu. Ziu, ziu, ziu. Brasil. 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 Brasil.